Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixeis cair em tentas, ao mais livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto, excesso de amor de Jesus no ventre de Maria. Amor operante. Meditávamos, então, como eram esses océanos, esses mares infinitos e eternos de amor que consumiam, que devoravam, que incendiavam a pequena humanidade recém-concebida do menino Jesus. Como poderia uma criatura recém-concebida soportar océanos intermináveis, eternos, de amor infinito? Somente com pensar isso já estaríamos entendendo um pouquinho o sofrimento dessa humanidade. Logicamente que se é questão do amor não seria sofrimento. Seria uma felicidade, não? Possuir tão grande amor. mas ainda que seja o amor o que se esteja padecendo, sofrendo, não há natureza humana que possa resistir o amor de Deus, o amor verdadeiro. Não há natureza que possa resistir o amor. a nível humano, que natureza pode resistir o amor verdadeiro, o amor perfeito? Se quando o ser humano fica envevido pelo amor humano, um amor que é imperfeito, que é limitado, não aguenta, não pode assimilá-lo, nem soportá-lo, agora imaginemos um amor eterno. Um amor eterno. Mares, océanos, não são palavras bonitas, poéticas, são reales e verdadeiras. A humanidade recém-concebida de Jesus estava embaixo dos océanos intermináveis do amor eterno. Só para compreender, para tentar compreender o que parecia o menino Jesus recém-concebido, o nascituro Jesus, escutávamos então que essa pequena humanidade, diminuta humanidade, se debatia em viver e morrer. se não fosse Deus, ficava essa humanidade reduzida a cinzas, literalmente, se não fosse uma vontade divina que os devesse. E esse amor está nos convidando não só para ser espectadores desse amor eterno, mas que nós soframos a mesma sorte dessa humanidade de Jesus. Que nós soframos a mesma sorte, isto é, que a divina vontade também tome possessão de todo nosso ser para ela nos comunicar todos esses mesmos mares eternos e infinitos de amor. Esse é o convite, essa era a finalidade abeterno, desde a eternidade, que o ser humano partilhasse a vida divina da Santíssima Trindade. E na Santíssima Trindade somente o ato contínuo e interrompido, sempre novo e sempre eterno, era essa correspondência perfeita de amar-se mutuamente o Pai e o Filho no Espírito Santo. Por uma parte estava nos contando Jesus nestas meditações de Luisa que sua humanidade morria e vivia, que o seu amor era tão grande que não podia não nos encarnar na sua mesma encarnação. Seu amor pedia gritos infinitos que nós estivéssemos insertados na sua mesma humanidade. E este quarto excesso de amor nos mostra o que o amor pede, o atos do amor, a operação do amor, a atividade própria do amor. O amor nunca é passivo. O amor sempre é ativo e seu único interesse é tomar posse da pessoa amada. Compreender a paixão de Jesus é simplesmente como também compreender a dor e o sofrimento de alguém, de qualquer pessoa e tentar de colocar-nos nos seus sapatos, de estar vivendo o que essa pessoa vive. E o que encontra Jesus quando assume na sua humanidade cada um de nós, cada uma de nossas humanidades, desde a primeira até a última criatura que deverão existir até o final dos tempos. o que sente então se essas humanidades forem assumidas na sua própria carne? Vai encontrar o nosso estado, o nosso estado de pecado e também tudo aquilo que cada pecado que nós cometemos trazem de consequências. Jesus então começa a sentir todo nosso estado de vida espiritual e corporal e todas as consequências de cada um de nossos atos. E resulta que todos nossos atos estão dirigidos simplesmente para satisfazer a vontade humana e não a vontade divina, a vontade eterna. por tanto cada um desses atos estavam sendo feitos voluntariamente em contra de uma vontade eterna perfecta e santa. Mas ok, podemos entender um pouco como se essa humanidade estivesse sofrendo umas consequências de uns atos errados como por exemplo todas estas criaturas que são abortadas que estão sendo abortadas eles sofreram uma violência a violência mais cruel e injusta que pode haver no céu e na terra. Eles estão padecendo esta violência sem seu consentimento eles estão sendo vítimas eles estão sendo violados eles não esperavam esta classe de sorte em Jesus em cambio vemos que se ele começa a padecer uma sorte de cruz desde seu primeiro momento da sua encarnação esta cruz é voluntária esta cruz é consciente esta cruz é pedida pelo mesmo amor o que dicta o amor verdadeiro o amor simplesmente dicta pede tomar sobre de si as penas e sofrimentos de quem ama ele olhou a nossa sorte antes da encarnação ele conhecia a nossa sorte ele conhecia as consequências de todos nossos pecados e o peso de cada pecado de cada pessoa ele tem compaixão de nós e por isso se encarna para tomar sobre de si todos nossos males por isso falávamos que todo este cristianismo e todo este caminhar na divina vontade o dom da divina vontade não se entende se não é com o amor pelo amor e só no amor não se pode entender até que nós não possuamos o amor de Deus não vai sair de nós esta oração Pai Santo dame cruz Pai Santo crucifica-me quando de nós vai sair esta oração crucifica-me dame cruz quando somente quando possuamos o verdadeiro amor então essa exigência evangélica de carregar sobre nós a cruz de Cristo e segui-lo significa carregar possuir o seu amor e segui-lo já não mais vamos estar indo até Deus para que tire nossas cruzes mas para que nos dê a cruz porque sabemos e entendemos o que significa tomar sobre de nós mesmos os males das pessoas amadas da pessoa amada vocês vocês mesmos os que experimentam experimentaram a maternidade ou a paternidade quando um de seus filhos caía enfermo se golpeavam etc 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 como sofriam vocês ao ver o sofrimento do seu filho vocês queriam que seu filho não sofresse nenhuma pena e se for possível você sofrer tudo que ele essa criança esse filho tem que padecer tem que sofrir isso só dicta o amor não há outro caminho não podemos entender a cruz se não quando possuamos o espírito de Deus o amor da trindade isto é o que foi a vida do padre Pio e de todos os santos e todos os que se entregaram até o martirio pelo amor da caridade ao próximo porque o amavam por isso ele pede que nos deixemos incendiar devorar pelos incêndios pelo fogo do amor eterno para poder então obrar operar agir o que esse amor está pedindo isto é carregar sobre cada um de nós tomar em nossa humanidade os males e a triste sorte e o sofrimento dos demais este é o amor operante estas são as obras do amor Luisa olhava a essa criança a esse Jesus nasciturno como crucificado por cada um ato feito pela criatura em contra da vontade de Deus ele sentia cada ato na sua humanidade e todo ato que estava em contra voluntariamente da vontade de Deus era um cravo que traspasava nas suas mãos era um espinha que traspasava a sua cabeça seus olhos fatos eram flagelos que sentia na sua própria carne e isso não em forma geral ele tomava cada ato feito em contra da vontade de Deus que podia fazer uma criatura e a sofria um por um podemos ver então esta amor operante em dois formas na humanidade na se tornada de Jesus em que ele pedia seu amor pedia tomar sobre de si os males do próximo e também o que a divina vontade pedia ao verbo eterno encarnado de assumir essa humanidade era uma vítima propiciatória portanto desde a sua encarnação deveria saudar cada um dos pecados feitos pela criatura porque ele era a vítima e a divina vontade a vontade do pai era o crucificador era quem deveria carregar levar assumir esse papel de carnéfice de crucificador de verdugo para poder saudar a dívida que todas as criaturas deviam por justiça a santíssima trindade e a divindade e quem podia fazer esse ofício a vontade divina e por isso ele também morra em cada instante a sua vontade para que a vontade do pai continue seu trabalho de justiça agora olhemos a Luisa que também quedava triturada ao ver a este menino Jesus deste jeito quanto sofreu a Luisa ao ver ao meditar ao pensar que essa humanidade estava sofrendo o que sofria ela sentia a mesma sorte daquele que amava e na medida em que o amava fazia suas as dores e as sentia como próprias e este era um exercício de meditação que Luisa fazia desde moça tinha apenas 16 17 anos quando é convidada a fazer estas meditações e como ficava seu coração traspasado triturado ao simplesmente pensar que o menino Jesus recém concebido sofria isto ele imediatamente assumia essa sorte e sentia essas dores esta é a missão que Deus quer para cada um de nós para todos nós que estamos meditando estes excessos de amor e para todos aqueles que meditamos as horas da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo ele está buscando almas que o consolem almas que o reparem essa é a nossa missão quando nós vamos querer satisfazer a divina majestade por cada ofensa que recebe cada dia em cada instante na medida em que o amemos pronto na medida em que o amemos queremos correspondê-lo por todo o amor que não recebe por cada criatura na medida em que reconheçamos e conheçamos seu amor vamos encontrá-lo em cada átomo do universo e vamos a sentir a necessidade de corresponder por cada átomo do universo em particular mas isto somente o podemos fazer quando amemos podemos pegar o livrinho dos giros e fazer uma leitura mas quando assumimos essa leitura quando assumimos essa tarefa quando nos apropriamos dessa tarefa de corresponder em cada átomo do universo e em cada obra que fez o Redentor feito carne no todos ou transcurso de seus 33 34 anos de vida quando vamos querer amar por cada ato da santificação que o Espírito Santo faz em nós em todos os sacramentos e em toda a vida da graça quando vamos assumir essa tarefa na medida em que possuamos esse amor na medida em que se eu vejo que não possuo esse amor operante ou que me faz fazer e me pede essas obras na medida então que eu peço esse amor esse amor essa classe de amor em mim quando eu peço que seja meu ser totalmente possuído pelo amor eterno pelo Espírito Santo se eu não sinto esse amor e se eu não quero fazer essas obras deste amor então na medida em que eu peço esse amor nessa medida vai se me dar esse amor observa que longa crucificação de nove meses não podia mexer nem um dedo nem uma mano nem um pé que longa e dura crucificação este é o amor contrário também a quantas teologias que estão percorrendo as escolas e os seminários dizendo que Jesus não sabia que era Jesus quantas teologias rechaçam desconhecem o verdadeiro amor de Deus que o faz fazer estas obras grandes tudo tudo está no amor eterno e na compreensão desse amor e o que esse amor faz por cada um de nós uma característica muito bela também destes excessos do amor de Jesus no ventre de Maria é que além do que ele estava contando suas dores suas penas infinitas as ingratidões tudo o que sentia ele repete ao final de cada excesso mas o que mais traspassava o meu coração é que não posso te abraçar neste instante tenho que esperar nove meses para sair do ventre da minha mãe e te abraçar incrível belíssimo não posso estar ainda te olhando te abraçando te beijando porque estou aqui encerrado neste seio materno isto me tortura mais do que qualquer pena belíssimo 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 fiquemos meditando então nessas obras do amor verdadeiro sintamos-nos realmente convidados a viver isso mesmo pesamos ao Espírito Santo ao Pai Celestial pesamos ao Espírito Santo não pesamos ao Espírito Santo pelos seus dons e de falar línguas pesamos seu amor pesamos seu amor para dizer crucifica-me 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 falo pronto crucifica-me porque não aguento ver a todos meus irmãos que estão correndo precipitadamente ao inferno crucifica-me pronto pronto na medida em que conheçamos a Deus podemos conhecer tudo o que Ele queria fazer em nós e nessa medida vamos saber o quanto costa uma criatura quanto costa uma criatura qual o valor real de uma criatura e quanto devemos defender essa vida dos nasituros glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no principio agora e sempre amém e aí o o